Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui interessante, né? Eu tenho 30 anos, tô fazendo investimento de mil reais por mês, quanto será que eu vou ter aos 60 anos? É um bom ponto de partida, mas a informação ainda tá incompleta e eu vou mostrar pra você como que é importante, né, você ter uma clareza de todos os pontos que estão envoltos a essa decisão de aposentadoria. Primeiro você me disse o seguinte, que você tem 30 anos, então isso já é um ponto de partida, né? Você pretende se aposentar aos 60 anos. Então a gente já sabe que você vai ter um período de 30 anos em que você espera estar trabalhando, espera ter uma renda de mil reais e que você vai fazer, é uma renda líquida, né? Tirando todas as suas despesas, vai te sobrar ali mil reais e você vai fazer esses investimentos mensalmente durante esses 30 anos e você espera usufruir desse capital lá no final. Bom, aqui a gente já tem algumas premissas, tá? Ah, mas no que você vai investir, taxa de retorno, enfim. Vou deixar isso um pouco de lado pra discutir um mérito, né, que eu acho que é o mais importante. Tá, você pretende se aposentar aos 60 anos, mas qual que é a sua expectativa de retirada lá na frente? Você tá colocando mil reais por mês, mas o quanto que você tem de despesas por mês? Quanto que você espera tirar por mês, depois dos 60 anos, pra viver até os 100 anos, digamos assim. Vamos esperar que você viva bastante, acima da expectativa, você viva até os 100 anos. Então, o dinheiro tem que durar até os 100 anos de idade. Então, veja, essa decisão parece boba, tá? Parece que até você não consegue dizer agora, mas você tem que começar a se questionar, tá? A se perguntar, porque isso vai ditar muito sobre o que você tem que investir e se mil reais é suficiente. De repente, você me diz o seguinte, olha, eu tenho 30 anos pra fazer aportes, eu vou investir mil reais por mês, mas eu quero ter 20 mil reais por mês, depois dos 60 anos, todos os meses de retirada, e eu quero viver até os 100 anos. Eu vou te dizer que, muito provavelmente, se a gente jogar aqui numa planilha, fizer a simulação, mil reais não é o suficiente. Talvez você teria que estar aportando 5 mil reais por mês pra chegar nesse seu objetivo de 20 mil lá na frente. Se a gente fizesse um cálculo muito grosseiro aqui, se você considerar uns 10% ao ano, 5% de inflação, ou seja, um ganho real de 5% ao ano, em 30 anos, mais ou menos, você teria 600 mil reais, tá? Quando você chegar lá aos 60 anos. Tá, 600 mil reais. Quanto que você poderia retirar todos os meses pra que esse dinheiro dure até os 100 anos? Muito provavelmente não vai ser 5 mil reais, tá? Vai ser muito menos do que 5 mil reais. Então, por isso que é importante a gente pensar nessa questão da longevidade. Você tem que trabalhar com a hipótese de viver até os 100 anos. Ah, mas a expectativa é 80. Tudo bem, então vamos trabalhar com 85 anos como se fosse a expectativa média. Então você vai se aposentar aos 60 e você vai ter ali mais uns 25 anos pra usufruir desse dinheiro. Faz um cálculo de padeira, tá? Tem juros compostos, a gente tem que simular o crescimento depois do decaimento desse seu capital no tempo. Mas faz um cálculo grosseiro. Na sua cabeça é só pra você pensar quão razoáveis são as coisas. Mas divide aí 600 mil reais dividido por 25 anos vezes 12, né? É a quantidade de meses, né? Grosseiro. Um cálculo muito simples. Pra você ter uma sensibilidade. Você vai ver que não vai ter um dinheiro suficiente pra expectativa de despesa que você tem na sua vida. Então, você tem que começar a se planejar, tá? Pra ter essa percepção, tá? Se eu quero me aposentar tendo 5 mil reais de renda lá na frente, colocando mil reais todos os meses, que nível de retorno eu preciso ter, tá? Ou, putz, não vai dar conta, tá? Eu não consigo poupar mais do que mil reais por mês. Talvez eu consiga poupar 1.200, 1.100 por mês. É o máximo que eu consigo, tá? Então, não tem como fazer mais. Então, você vai ter que reduzir sua despesa lá na aposentadoria. Reduzir o seu padrão de vida. Então, assim, veja como uma pergunta simples. Tenho 30 anos, mil reais, quero me aposentar aos 60, quanto que eu vou ter? Não é tão simples de responder assim? Depende muito de como é o seu estilo de vida? Eu conheço várias pessoas de 30 anos e tem pessoas que têm um estilo de vida muito simples e um estilo de vida super extravagante. e que têm, de repente, a mesma capacidade de investir mil reais por mês. Então, assim, as pessoas lá nos 60 anos vão ter despesas totalmente distintas. Então, essa parte, ela extrapola o mundo dos investimentos. Ela entra no universo do planejamento financeiro, que é uma coisa mais profunda. Investimentos é um item, tá? Dentro do planejamento financeiro. Então, assim, o meu objetivo com esse vídeo aqui é tentar abrir sua cabeça, né? As coisas não são tão simples assim. Você pode ter profissionais bons para te ajudar nisso, né? Aqui na IKEA Investimentos, por exemplo, tem assessores que são especializados nisso, né? Em planejamento financeiro, que vai te ajudar, né? Além de saber quais investimentos fazer, todos os meses, com aquele mil reais, né? que você vai acumular pelos próximos 30 anos, te ajudar a fazer essa simulação, né? Qual que é aquele teu alvo que você vai ter aos 60 anos? Quanto é que você vai ter? Quanto que você vai poder tirar todos os meses? Então, é só tendo esse trabalho profissional ao seu lado que você vai conseguir dar um próximo passo. Se você se interessa por esse assunto, manda aqui pra gente, manda no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. Com certeza a gente pode te orientar e te ajudar a ter essa resposta, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri